Meus amores, tudo bom? Bom, meninas, o vídeo de hoje eu resolvi falar um pouquinho sobre tendências e imposições sobre a mulher de 40 anos. Se vocês gostam de vídeo, continuem aqui no canal. Bom, meninas, eu resolvi trazer esse vídeo por causa da minha franja. Como vocês estão vendo aí, faz muito tempo que eu não corto a minha franja. A primeira vez que eu praticamente me libertei, que eu achava assim, meu cabelão do lado, eu não fico bonita de franja, foi em 2000. Eu acredito, gente, que foi 2018 pra 2019, que eu me libertei desse, pode-se dizer um preconceito? Sim. Um preconceito que eu tinha comigo mesma. E mantive um tempo, quando foi em 2020 pra 2021, eu acredito que eu cortei de novo. Tanto que eu estou com o cabelo com luzes. Em alguns vídeos, se vocês forem aí nos vídeos atrás, vocês vão me ver aí com o cabelo descolorido, com luzes, né? E eu fiz uma franja. Eu fiquei um tempo, depois eu deixei ele crescer, nunca mais cortei, tá? E eu resolvi falar um pouquinho aqui sobre a minha franja e sobre algumas questões que abrangem as mulheres após os 40 anos. Como nas redes sociais, eu não posso ficar aqui citando todas, mas as que estão aí bombando, né? Tico e Teco, Instagram, que tem muitas pessoas que falam sobre roupa após os 40 anos, cabelo, comportamento e muito mais. Bom, gente, eu não sou nenhuma style nessa área, eu não sou nenhuma expert nessa área, mas como eu venho aqui compartilhar com vocês a minha vida, os meus produtos, falar um pouquinho das minhas experiências, eu também tenho experiência nessa área, tá? Porque, gente, ultimamente eu tenho acompanhado muitas plataformas, eu tenho assistido muitas plataformas e tenho visto como essas pessoas que são tão renomadas, tem tratado sobre esse assunto da mulher de 40 anos. Como ela tem que ter o cabelo, como que ela tem que se vestir, como ela tem que se portar, como ela tem que ser. Praticamente isso. Então, eu vou abranger um pouco sobre esse assunto. Bom, gente, perdoe, eu não sou nenhuma, como que pode se dizer, eu não tenho faculdade nessa área, mas como eu disse, eu tenho experiência, né? Eu passei aí dos 40 anos e o motivo maior pra trazer esse vídeo foi por causa da minha franja, porque foi ontem ou foi antes de ontem, eu tava assistindo um programa e uma pessoa muito requisitada no YouTube, ela fala muito sobre moda após os 40, 50, 60, e ela falou sobre o cabelo, né? E falou do cabelo da mulher de 40, e também eu assisti uma que é muito famosa, que eu não posso falar aqui o nome dela no meu canal, mas ela é muito requisitada porque ela sempre fala que é, ela tem até um bordão que ela fala que é cafunice, né? Ela até falou sobre a unha francesinha, né? E, enfim, e ela disse a lei mais ou menos sobre o cabelo da mulher de 40 anos, 50, 60, como que tem que ser o padrão, né? Bom, gente, enfim, como vocês sabem, eu sou uma pessoa que eu, como eu disse em alguns vídeos, eu acompanho uma moda, sim, tá? Tendências também, mas eu não, nem tudo da tendência e da moda eu trago pra minha vida. Tá? Porque, gente, eu acredito que moda é questão aí que, né, todo ano tem uma moda, uma cor, né? Tô falando em relação roupa, tá, gente? Então, eu vejo que nem tudo da moda encaixa a minha vida. E nem tudo que todo mundo usa é aquilo que é pra mim, sabe? Então, assim, eu sou uma pessoa, como eu já disse em alguns vídeos, né? Eu sou uma pessoa muito colorida. Meu esposo fala que eu sou um papagaio, um carnaval, porque eu sempre gostei de cores, né? Quando eu era adolescente, vou falar um pouquinho aí do passado, eu não me permitia usar cores. Eu usava só preto, 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 às vezes bege, um bege meio, é, meio, gente, é um bege. É que eu não tenho nada aqui na minha casa como referência pra mostrar pra vocês. E eu usava branco, não usava rosa e preto, e preto, e preto, e preto. Então, depois de muitos anos, mais de 20 anos atrás, eu me libertei, né? E comecei intrus e cores na minha vida. Acredito que muitas mulheres também é assim, ou foram assim, né? Às vezes falam assim, ah, mas igual vermelho. O vermelho tá bombando agora em 2024, né? A cor do momento, praticamente. E eu acredito que muitas pessoas falam assim, poxa vida, mas eu não gosto do vermelho. E não se permite nem a introduzir nada da cor na sua vida. Eu vou falar a real aqui pra vocês, eu respeito quem não gosta. Mas eu gosto de algumas tonalidades de vermelho, como algumas tonalidades de rosa, de verde, de azul. Nem todas as cores azul eu gosto, né? Que são várias aí. E o vermelho, eu tenho, aqui pra falar pra vocês, eu tenho, acredito, que poucas coisas vermelhas. Eu tenho uma sandália que eu mostrei pra vocês aí, um vídeo de comprinha. Eu tenho um vestido que faz muito tempo, que é um vermelho sangue, um vermelho vivo aberto. E eu tenho uma blusinha de alça, que é um vermelho... Esse vermelho que tá na moda, o vermelho borgonha, né? E eu também tenho um vestido, gente, que eu tô lembrando aqui, um vestido marsala, tá? Bom, mas o que tá mesmo em alta é o vermelho, o vermelho aberto e o vermelho borgonha, né? Bom, eu tenho, acredito, só essas peças de roupa, de coisas vermelhas. Eu não tenho, acredito que eu não tenho mais nada, né? Não tenho blusa, não tenho mais nada. Só essas roupas aqui, essas coisinhas que eu citei pra vocês. Tem a moda, tá aí, tá, né? É 2024, bem, eu acho assim, bem, né? Mas, meninas, o que eu quero dizer? Nem tudo que tá na moda, acredito que eu vou conseguir encaixar na minha vida. Como muitas que estão me assistindo. Então, assim, as pessoas têm muito essa questão de taxar, né? A mulher de 40 anos, ela tem que usar roupa assim, modelagem assim e não sei o que assim. Isso é praticamente impor a mulher, após os seus 40 anos, se vestir. Já não basta, né? Eu tô aí, tô passando por algumas mudanças, né? E ainda você vê pessoas ficarem falando e tá achando uma mulher de 40 anos. Mas, meninas, o que eu posso falar sobre roupas e questões de moda? Você tem que usar aquilo que te faz feliz. Se você quer introduzir alguma coisa aí da moda, como alfaiataria, que as pessoas falam muito da alfaiataria, do jeans, da camiseta, do tênis. Se você gostar de alguma coisa da moda, fique à vontade. Agora, se você não gostar, também fique à vontade pra escolher aquilo que você quer. Eu sou uma pessoa, como eu já disse, o que me faz feliz não é a moda, é aquilo que eu gosto. Essa moda mesmo, do vermelho. Como eu acabei de falar, eu tenho pouquíssimas peças, coisas vermelhas. E também tá entrando aí listras. Eu adoro listras, né? Mas dizem que já engorda. Bom, é muita ditadura, né? E tem pessoas que eu fico assim boba, profissionais. Pessoas de alta costura, alto conhecimento, alto tudo. Fazer vídeos em plataformas pra falar absurdos, tá? Gente, eu acredito que a moda segue, ela arrisca quem quer, tá? Se você quer seguir a moda, arrisca. Se você tem condições e você consegue, você vai em frente. Agora, se for uma pessoa igual a mim, não sei. Eu sou uma pessoa assim, amanhã se eu quiser usar tudo azul, eu uso. Se amanhã eu quiser usar jeans, eu uso. Se amanhã eu quiser usar uma saia preta, eu uso. E às vezes não tá muito na moda a blusa florescente, a blusa laranja, eu uso. Porque eu sou assim. Da mesma maneira quando eu falo dos perfumes. Que eu sou muito de cheiro, né? Eu já falei isso aqui no canal pra vocês. Então assim, meninas, é muita ditadura, é muitas regras. Claro que alguma coisinha que se você acha que é legal. E você consegue trazer pra tua vida e te faz feliz. Eu acho bem legal, né? Na moda. Agora, moda em relação a você ser praticamente uma escrava, eu sou contra, tá? E não tô nem aí por falar a verdade, tá bom? Então assim, porque gente, aquelas mulheres são uma gérrimas, né? Mostram o corpo ali. E às vezes eu olho a roupa e falo assim, poxa, mas essa roupa não vai ficar legal em mim. Mas você tem como adequar alguma pecinha. Por exemplo, eu vou falar aqui, dar um exemplo pra vocês. A saia plinçada, né? A saia plinçada, tem muitas pessoas que não gostam. Eu particularmente gosto, mesmo sabendo que ela é uma saia que quem tem essa parte da barriga um pouquinho mais fortinha, mais gordinha, ela sobressai. Mas o que eu faço, gente? Eu uso camiseta, t-shirt, tá? Eu já usei com cropped, sim. Mas eu acho que fica bem legal com t-shirt. Você também consegue colocar o tênis na sua vida. Eu mesmo adoro tênis, né? Eu adoro sandálias, adoro. Mas, gente, sabe aquele tempo do frio que tá garoando, de repente cai aí uma chuva forte? Eu não tenho como sair de sandália. Então eu gosto de colocar o tênis, né? O tênis adidas, o tradicional, ele é um tênis muito requisitado na moda até hoje, né? Eu tenho e eu gosto muito dessa moda quando coloca, introduz o tênis. Então, gente, eu acredito que nós temos nossa personalidade. Às vezes você tá me ouvindo e fala, eu não gosto de tênis, eu não gosto de saia, eu não gosto de cropped, eu não gosto de roupas coloridas. Então você vai ver um pouquinho aí da moda e vai conseguir aí ver se você consegue, né? Pegar alguma coisa e introduzir na sua vida. Por exemplo, eu acho bem legal que tá na moda listra. Eu gosto de listra, tá? Mas eu não vou vestir um vestido todo de listra. Só se a lista for bem fininha mesmo, né? Aquelas listras maiores, eu acho que me engorda. Eu tô falando de mim, não tô falando de você que tá me assistindo, tá? Tô falando de mim. Eu acredito que me fica muito feio. Mas se fosse, por exemplo, eu quero colocar alguma coisa de listra aí porque está na moda na minha vida, eu conseguiria colocar uma camisa branca, um blazer preto, uma calça jeans e o tênis da Adidas, que ele já tem aquelas listras, né? Então alguma coisa da moda, claro que eu vou usar, né? Como eu disse, eu tenho uma blusinha fininha de alcinha nessa cor aí vinho, entendeu? Eu não vou, eu saio correndo e vou comprar toda a tendência porque é primeiro que eu não vou conseguir. Segundo que o ano que vem já muda tudo, né? Já é outra tendência. Então assim, gente, colocar isso à risca numa mulher é muito complicado. Principalmente quando você chega aos 40 anos. Se você usar uma camiseta do Mickey, você é infantilóide. Se você colocar uma calça rasgada, você é vulgar. Se você usar um short mais curto, você quer mostrar o quê? Eu acredito que tudo tem que ter um equilíbrio, tá? E não só pra mulher de 40, mas a mulher de 50, 60, 70, a mulher de 20, tá? Tem que ter um equilíbrio pra se vestir. Gente, eu acho assim, isso aí é uma dica pra todas as mulheres. É bom senso, tá? Bom senso, tá bom? A gente tem que ter bom senso e ver o que encaixa melhor na nossa vida pra gente conseguir manter o mesmo. Eu comprei muitos tênis e é o que eu consigo manter na minha vida, esses tênis, tá? E eu tenho poucas sandálias, mas assim, eu gosto mais de tênis, então eu compro tênis. Eu sei que eu vou conseguir manter isso na minha vida. Então é bem legal pra você que tá me assistindo, procurar a seguir a sua tendência. O que que você gosta? Aprender a se conhecer. Você gosta de roupa social? Você gosta de roupa esportiva? Que tipo de roupa que você gosta? Você precisa ser uma pessoa mais, buscar mais conhecimento de você próprio. Que cor que você gosta, modelagem, né? Pra depois você, alguma coisa que tiver legal aí na moda e você querer trazer pra sua vida, tá bom? Então é uma algo aí que eu tô expondo pra você, sobre moda, né? Pra vocês. Ah, porque a roupinha de florzinha traz aquele negócio de vovozinha. Eu discordo totalmente, porque tem roupa aí que é preta, que dependendo da modelagem, parece roupa de senhora de 100 anos, tá? Então assim, eu acho que não vão por aí. Vão mais em questão do que vocês gostam. Eu procuro seguir aquilo que eu gosto. Eu adoro floral, eu sou apaixonada por coisas florais. Já falei aqui, adoro tênis, adoro blazer. Eu tenho um blazer e, volte meu, eu uso esse blazer com short, camiseta, com t-shirt, com saia, com tênis. Eu procuro introduzir bastante aí o blazer na minha vida. Mas, por exemplo, dependendo do vestido, se eu jogar um blazer, eu vou ficar senhora demais e eu não gosto, tá? Então você tem que saber aí o seu gosto. Não introduzir aquilo que a pessoa acha que tem que ser certo pra você, mas aquilo que você gosta pra si mesma. Eu tô aqui falando, gente, mas aqui eu não tô digitando regras, tá bom? Ah, porque a saia de bolinha envelhece, parece uma senhora. A cor tal parece isso. A modelagem tá, gente, calma. Então, procurem primeiro se conhecer. Agora eu vou falar um pouquinho sobre cabelos, né? Cabelos. Foi aí o motivo que eu vim trazer esse vídeo. Como eu acompanho, né, muitas mulheres, né, pessoas aí finíssimas que falam sobre cabelos e cortes após os 40 anos. Uma delas aí que eu assisti, que ela, como eu acabei de falar, de bordô, né, ela tem um bordô sobre cafonice, cafonice. Ela tem muito, ela fala muito sobre cafonice, tá? E ela falou assim que a mulher pode ter o cabelo comprido, ela tem que medir aqui, dependendo do que ela faz aqui, aqui é o cabelo que ela tem que tá. Por exemplo, meu cabelo tá maior que isso aqui. Então eu tinha que ter o cabelo batendo mais ou menos aqui. Ela dá mais ou menos essa definição. Mulher, depois dos 40, não pode ter cabelão. Não pode ter cabelão. Pensamento não só dela, de muitas que eu vi no YouTube. Não pode. É deselegante. É franja. É infantil. É traz pra elas, eu não tô falando no meu pensamento, tá? É infantilóide. Não traz seriedade. Cabelo comprido pra uma pessoa da minha idade, mas, né, porque eu sou mais velha, eu passei dos 40, é mulher, que é cafona, tá? Então, gente, o que eu quero falar aqui, eu não tô criticando, mas eu acho super errado uma mulher criticar outra mulher nessa questão. É, tanto que uma apresentadora que eu tava assistindo, ela tava falando sobre as coisas que após os 40 a gente não pode fazer. É, ter cabelo comprido, é, ter unha grande, usar short, usar sapatilha, ter franja. Aí, quando ela falou da franja, ela, amiga dela, gente, tava de franja, ela tem uma franja. Falou que é cafonice. Gente, enfim, cada um, cada mestre, é, cada cabeça seu mestre. Mas, assim, gente, eu acho ridículo chegar a esse... Eu acredito, assim, que a nossa vida já é tanta dificuldade, é tanta coisa pesada, né? Eu acredito que um cabelo não vai fazer as coisas ficarem pior na vida de ninguém. Agora, eu quero dizer algo, você, mulher que tá me assistindo, eu não vejo como cafonice. Uma mulher que quer ter um cabelão comprido. Minha avó, ela tinha 82 anos. O cabelo dela passava da bunda, do bumbum. Passava, gente, eu acho que vinha mais ou menos perto do joelho. O cabelo dela era muito comprido. E faz muitos anos que ela tinha o cabelo comprido. Era uma opção dela. Se ela gostava, era feliz, ela tem que ter. Ela cuidava muito bem do cabelo. Ela comprava produtos pra cuidar. O cabelo dela não era amarelado. Ela tinha shampoo próprio pra desamarelar o cabelo. Ela fazia hidratação no cabelo. Então, você, mulher que tá me assistindo, se você gosta do cabelo comprido, a única coisa que eu falo que, pra mim, é deselegante, é uma mulher que não cuida do cabelo. Ele pode ser o cabelo mais curto, mas se você não cuidar, fica realmente deselegante e desleixado o visual da mulher. Agora, se a mulher quer ter, como muitas, a Demi Moore tem um cabelo enorme. Ela tem mais de 50 anos. A Sandra Brulock, ela tem mais de, eu acredito, tem uns 47 anos, 46 anos. E tem um cabelão, tá? A Madonna tem um cabelão também. Madonna aí tem a idade da minha mãe, 64, 65 anos. Tem um cabelão loiro. Engraçado, o Cafona só chegou aqui pro Brasil e pra lá não chegou? Não, gente. Então, eu acredito que é pra quem quer, pra quem gosta. Eu gostei da minha franja, tá? Eu não quis, quando eu cortei, ah, que eu quero aparentar uma garotinha de 5 anos de idade. Não, não. Muito pelo contrário. Não foi esse o meu pensamento. Eu acredito que muitas mulheres também não pensam assim quando faz uma franja ou quando corta o cabelo curto ou deixa comprido. Eu acredito que é uma fase da vida da mulher ali que ela tá vivendo e ela quer. Ela quer. Ela é livre. Eu vejo que a mulher é livre aqui no Brasil, em qualquer país. Então, se ela quiser cortar, raspar, tem uma menina aí que eu sigo no Instagram, ela rasca o cabelo. Se ela é feliz, se ela se sente bem, por que ela não pode fazer? Aonde tá escrito a regra que a mulher não pode ter franja, não pode descolorir, não pode deixar comprido, não pode fazer trança, não pode raspar, não pode raspar a lateral, não pode deixar repicado, não pode deixar liso. Tem muitas mulheres que tem cabelo crespo, gostam de cabelo liso. Quem disse que ela não pode alisar o cabelo? Aonde tá a regra? Aonde tá escrito que não pode? Então, gente, pra mim, tá? A única coisa que eu acho feio é a mulher que... não cuida do cabelo. Ela não compra produtos, ela não trata, e muitas das tem aquele cabelão grande, mas tá com cara de desleixado, porque ela não cuida. E tem muitas também que tem o cabelo curto, que tá com o cabelo feio. Tá com o cabelo feio. Aonde também tá escrito que a mulher não pode assumir o grisalho? Aonde tá escrito que é feio e é desleixado uma mulher que tem cabelo grisalho? Aonde tá? Sabe aonde tá, minhas amigas? Que tem muitas mulheres aí que vêm me criticar, mas não vai nessas pessoas? Tá nas redes vizinhas, falando, metendo pau em muitas mulheres. Eu sigo muitas mulheres que têm cabelo branco. E vejo como elas são atacadas, porque assumiram o cabelo branco. E são mulheres jovens. Tá? Minha avó, já contei aqui pra vocês, minha avó tem cabelo, tinha cabelo branco desde os 14 anos de idade. Mas não era um fio, dois fios, branco não, gente. Era metade da cabeça, branca. E ela falou que era difícil, porque pra trabalhar, existia muito preconceito. e foi daí que ela começou pintar o cabelo de preto. Minha avó contou essa história pra mim. Mas ela sofreu muito naquela época, porque ela tinha que trabalhar e ela tinha que pintar o cabelo. Hoje em dia, pinta quem quer. Faz o que quer com o cabelo. O cabelo é seu, minha amiga. O cabelo é seu. Então, assim, eu fico boba, as pessoas vêm atacar esse tipo de pessoas. Mulheres que... Gente, tem mulher que não quer, que não quer pintar. Cansou, porque realmente a rotina de pintar o cabelo é cansativa. Não é todo mundo que consegue viver pro resto da vida. Tem hora que a pessoa resolve falar eu não quero mais e vou assumir e acabou. Agora, o que não dá é essas mulheres fazer isso, entrar no canal dessas pessoas, entrar nas redes sociais dessas pessoas pra xingar, pra detonar e falar que é ridículo, que é feio, que é cafunice. Não, não é cafunice. Cafunice pra mim é outra questão. Cafunice é uma pessoa ser indelicada e querer mandar na vida da outra mulher ou criticar outra mulher pela escolha que aquela mulher fez. É igual um tempo atrás, há muito tempo atrás, uma pessoa falou assim, nossa, você é até que bonita, mas a sua tatuagem eu vou ser muito feia com a sua tatuagem. eu falei, é mesmo? Legal, né? Então, assim, gente, às vezes a pessoa fala do cabelo, mas às vezes é uma experiência pra ela, sabe? Às vezes a pessoa fala assim, ah, é muito elegante ter o cabelo curtinho. Então, a pessoa corte o cabelo curtinho. Tá? Elegante pra pessoas que querem ter o cabelo curto. Elegante é pra quem quer. Agora, poxa, a mulher de 40 depois do 40, gente, eu vi fotos no YouTube de tendência de cabelo pra mulher de 40 anos. Só cabelo curto, curtíssimo. Eu não quero, eu sou obrigada. Eu sou obrigada seguir padrão porque aquela blogueira que é famosa quem pôr pra mim ser elegante, pra mim chegar mais ou menos ao patamar dela, não existe isso. Mulher melhor que a outra. Eu só sou melhor se eu usar Miss Dior, se eu usar Paco Rabanne, se eu uso Avon, eu não sou mulher? Como assim? Minhas amigas, tá na hora dessas mulheres aí top rever os seus conceitos. Tá? Então, eu vi lá a mulher falar assim, olha, cabelo assim é elegante, cabelo assim é atual. gente, tá bom, atual, atual, atual. O que que significa a palavra atual? Atual quer dizer que é algo que se você decidir fazer aquele corte, tá na moda, tá atual, que não é uma coisa aí de milha anos atrás que se você cortar as pessoas vai estranhar. Atual. Atual é uma coisa que tá aí. Mas se eu não quero pra minha vida, aonde fica o atual? então eu tenho cabelo comprido, o cabelo que não tem mechas, que eu não sou loira, que eu tenho franja, eu sou desatualizada, não quer dizer nada uma coisa com a outra. E aí eu comecei a ver cada mulher depois dos 40 não pode ter franja, não pode ter cabelo comprido, aí vinha só aqueles cortes de cabelo curtíssimo, jonzinho, aí os cabelos mais ou menos assim no ombro, com aqueles cortes meio desfiados. Gente, é lindíssimo, lindo. Poxa, lindíssimo, mas pra mim não é. Pra mim não. Eu não me vejo de cabelo curto batido na nuca. Eu não gosto pra mim. Eu não gosto. Se eu gostasse, eu tinha o cabelo bem curto. Então essa imposição da sociedade, das youtubers, das mulheres estâncias, que elas se chamam, se consideram as top das top, não cabe a mim. Então assim, eu acredito que elegante é a mulher que escolheu o seu corte de cabelo, que procura cuidar do seu cabelo. Então você que é igual a mim, passou dos 40 anos e quer ter um cabelão, cuide minha amiga, só isso. Você gosta do seu cabelo comprido? Continue. Você pode ter 70 anos, você quer ter o cabelo comprido? Continue. Não tem nada que possa tirar esse direito da mulher. A mulher, ela tem direito de ter o cabelo onde ela quiser. Se ela quer ter cabelo chanel, se ela quer ter cabelo grande, se ela quer ter cabelo raspado, eu sou a favor da mulher que é livre às suas escolhas. então por isso que eu tenho abrangendo esse vídeo aqui pra vocês. Então quando eu vi que mulher de franja não pode, eu falei, poxa vida, mas por que, né? Aí fiquei meio assim, vou falar a real aqui pra vocês que eu não gosto de mentira, eu me senti muito mal, não por mim, porque eu estou de franja. Foi uma escolha minha, pessoal, não foi ninguém que olhou pro meu rosto e falou assim, ai, você de franja vai ficar mais bonita, mais nova, não, não foi isso. Foi eu, eu decidi, acordei um belo dia sentir vontade de mudar, mudei, tá? E do mesmo jeito que eu era loira, que eu fiquei loira há mais de oito anos com cabelo platinado e como vocês sabem, vocês conhecem meus vídeos, vocês já viram eu de cabelo loiro e platinado, um dia eu não quis mais. Não quis mais, eu falei, vou parar com isso e vou pintar meu cabelo de castanho, tô aqui no castanho. sou feliz, tô feliz. Se amanhã, amanhã eu quiser mudar, eu mudo também. Se não, se eu querer ficar assim pro resto da minha vida, eu vou ficar. Eu vou manter meu cabelo castanho, vou pintar, se eu tiver com 50 não querer meus cabelos brancos ainda e querer pintar até o fim da minha vida, eu vou continuar, gente, é minha escolha. Ninguém tem nada a ver com isso. Isso não quer dizer que eu quero aparentar ser mais nova. Muito pelo contrário. Eu não quero. Tá? Então, eu fico muito triste que ainda existem mulheres assim que criticam outras mulheres. Tá? Eu acredito que nós somos livres às nossas escolhas. Claro que tem pessoas que nos ajudam muito, que falam que a gente precisa cuidar da nossa beleza. Como eu venho aqui e falo, olha gente, esse perfume, esse creme é maravilhoso. tá? Mas isso aqui não deu certo na minha pele, mas eu tô dando a minha opinião sobre a minha pele, tá? Mas vocês têm todo o direito de ir na Boticário, na Natura, experimentar algum produto, gente, pra ver se na sua pele dá certo, tá? Não seja pessoas influenciadas, tá? Vocês que estão me assistindo têm a própria opinião de vocês, tá? E até uma amiga falou assim, ah, eu gosto muito de comprar coisa pela internet, eu falei, toma muito cuidado, porque ali você não tem como saber do cheiro do produto e às vezes se aplica na sua pele e dá errado e você não gostou e vai culpar aquela pessoa que falou que deu certo pra ela. Entendeu? Então, gente, olha, tudo é questão da gente também sabe, se impor, nós temos cada um nossas opiniões, claro que tem opiniões que a gente não precisa falar aqui, Mas, poxa, é igual essas pessoas falou sobre o cabelo comprido. Se elas acham feio, eu acredito que é pra elas, pra elas, tá? E se elas não gostam que outra pessoa tenha cabelo comprido, fica pra elas, ela não precisa ficar vomitando a opinião delas pra machucar outras pessoas, porque tem pessoas que ficam muito machucadas, né? Muito feridas, tá? Como há uns anos atrás, eu ouvia pessoas falar assim, que pessoas que tinham cabelo curto era junzinha, era homem, tá? E tem pessoas que gostam desse corte, tá? Então, vamos respeitar, vamos aprender, já que estamos aqui nas redes sociais, vamos aprender, respeitar o gosto de cada um, acredito que elas fazem isso, porque elas não gostam, né? Elas não gostam de fazer francês, gente, francesinha deselegante, pelo amor de Deus, eu acho a coisa mais fofa, francesinha, eu acho bonito, no pé, uma florzinha, quem coloca a florzinha é cafona, gente, para com isso, a mulher gosta, a mulher acha bonito, por que que ela não pode? Porque você, a sua opinião, porque você acha cafona, é igual um tempo atrás eu falei que, que eu vi um vídeo da pessoa falando que põe paninho nas coisas e você é super cafona, eu falei, puta, eu sou a mais cafona, porque tudo que tem aqui na minha casa é um paninho, eu amo, eu me sinto feliz, e muitas pessoas concordaram, vindo aqui no meu canal falando, eu também, Elisa, então é isso, mulher, e outra coisa, eu quero trazer temas assim, e como vocês não sabem, mas eu estou participando para vocês, eu parece que eu estou começando a entrar aí na menopausa, tá gente? E eu quero trazer muitos conteúdos falando sobre as minhas experiências e uma delas também que eu assisti é sobre a menopausa e eu quero, já que a gente está falando sobre esse mundo aí, né? Mulheres, tomem muito cuidado que vocês ouvem, nas plataformas, tá? E algo que eu assisti quando falou da, porque a gente entra primeiro na menopausa, tipo assim, mais dez anos, né? À frente, até você chegar a um ponto de menopausa. Eu acredito que faz um tempinho que eu estou entrando já, porque o meu corpo já está dando sinais há um tempo e eu louca querendo saber esse assunto e fui em algumas plataformas, gente, é terrível como as pessoas abordam essa, esse momento da nossa vida. Então, por isso que eu estou falando aqui para vocês, mulheres, tomem muito cuidado, tá? o que vocês escutam. Eu escutei coisas assim que eu fiquei mal, eu fiquei muito mal. E não foi por pessoas como eu, mas por pessoas muito estudadas, que são médicas, tá? Então, mulher, você aí que passou dos 40 anos igual a mim, a única coisa que eu peço para você é se amar em primeiro lugar, independente de qualquer palavra que te machuque. Se ama. E se você está sentindo alguns sintomas aí do começo da menopausa, procure um médico, tá? E se coloque em primeiro lugar em todas as questões da sua vida. Então, eu vou querer abordar, tá? Esse tema. Eu não tenho laudo, porque preciso fazer exames ainda, mas eu quero abordar muito, muito mesmo assuntos sobre a menopausa, o início da menopausa, os efeitos da menopausa, como a mulher, né? Como a mulher tem que encarar essa nova fase da vida. Então, gente, é isso. Esse foi o vídeo, tá? Eu quero muito, muito agradecer todas vocês que foram lá nas minhas redes sociais e me elogiaram. Muito obrigada de coração. Eu precisava ouvir aquelas palavras e eu quero muito, mulher, que você encarem a vida com naturalidade, tá? Por mais que as pessoas tentem apontar o dedo, a gente somos muito mais, temos opiniões, somos mulheres fortes, né? Porque mulher que gera filhos, mulher que cuida de casa, trabalha fora, trabalha em casa, tá? Mulher que passa tantas fases, né? Como adolescência, a juventude, a maternidade, então essa questão do início da menopausa, isso não é nada pra uma mulher, porque a mulher é muito mais que isso, tá? Então é isso, esse foi o vídeo, foi um vídeo assim, bem, né? Abordei alguns temas aí que eu precisava falar. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo.